Depois de ter sido mais rápido no primeiro dia, António Maio, em Iama, terminou o segundo dia da prova alentejana com uma vantagem de 3 minutos e 25 segundos para o segundo classificado. Era uma prova que eu vinha um bocadinho a medo, mas efetivamente mostrou-se uma prova bastante divertida, onde deu para desfrutar da minha moto e do percurso e a organização acho que está de parabéns. Bruno Borrego, piloto desta KTM, foi para além de segundo à geral o vencedor da classe TT3. Martim Ventura fez uma excelente corrida e na despedida da sua Iama 125 ocupou o derradeiro lugar do pódio absoluto e venceu tanto a classe TT1 como a Júnior. Na competição destinada ao squad, Arnaldo Martins, em Suzuki LTR, conquistou mais uma vitória, a terceira em quatro corridas disputadas, tendo completado os 223 quilómetros cronometrados desta prova alentejana com uma vantagem de 2 minutos e 48 segundos para Filipe Silva. Hoje foi gerir, não ganhei o setor seletivo, não arrisquei nada, é sempre uma prova que há muitas quedas, por isso a gente tem que andar mais gotuloso. Em moto idêntica, Filipe Silva foi o mais rápido no segundo dia, mas o atraso acumulado não lhe permitiu fazer melhor. Johnny Fonseca, em Iama, foi o terceiro classificado a 5 minutos e 26 segundos do vencedor. Depois de uma corrida animadíssima disputada ao segundo entre vários concorrentes e até ao derradeiro quilómetro da prova, Marco Silva, navegado pelo seu pai, João Silva, aos comandos de um caname inscrito pela Benimoto Racing Team, sagrou-se vencedor desta 30ª edição da Baixa TT Capital dos Vinhos de Portugal, na disciplina dos SSV, onde o campeonato português é considerado o melhor de toda a Europa. Apenas imprimi o meu ritmo, tentei não cometer erros e fui seguir até o fim. Após o prólogo, viu assim com a moral muito em baixo e fiquei naquela, vamos ver o que é que isto vai dar. Fui puxando um bocadinho por ele, talvez para dar um bocadinho mais o ritmo, e depois à noite o nosso amigo Cuco conseguiu ainda animar mais a festa, deve ter lá um charis, se calhar, especial, edição limitada, que lhe deu este power para a segunda etapa. Marco Silva terminou a corrida com uma vantagem de 34 segundos, sobre a dupla Vítor Santos-Valter Sá, com o par líder do campeonato, João Monteiro e Manuel Pereira, a subir ao derradeiro lugar do pódio, com uma desvantagem de 39 segundos. O primeiro venceu entre os veteranos e o segundo a classe júnior. Na categoria TT2, disputada por máquinas sem turbo ou compressor, a vitória pertenceu pela 4ª vez este ano a Mário Franco, que triunfou também na classe Open da Taça Yama. Mário Franco, que triunfou também na classe Open da Taça Yama. Mário Franco, que triunfou também na classe Open da Taça Yama.